Eu estava ouvindo a Mari falando, na previsão do tempo, que metade de Três Lagoas está gripada e a outra metade está com a renite atacada. Eu me coloco no time da renite. Tempo seco... Oi? A outra metade também? Não, a outra metade está com a renite atacada. Ó, o tempo seco prejudica muito a saúde, né? Você sente a garganta arranhando, o nariz você sente que está ressecado, por conta do tempo seco. Aí de manhã você tem aquele frio, aí é tarde, vem, ou a temperatura eleva, aquele calor. Haja temperatura. Mas aí, meus senhores, senhoras e senhores, meus amigos, tem um engraçadinho que resolve atear fogo no terreno baldio. Aí você, olha aí, lá no Novo Oeste, hoje pela manhã, tá caro. Pensa você, dona de casa, limpando a casa, né? E essa fumaça de efeitos, essa fumaça de efeitos especiais, com aquele odor insuportável, infestando a sua casa. Não é gelo seco, não é neblina, é fumaça de mato, de papel higiênico usado, que está sendo queimado. Imagina, é, Mari, nossa! Já tem que falar assim, para ver se o povo tem consciência de não tacar mais soco. A menina da bicicleta ali falou, o quê? O que eu vou fazer? Não vou lá, olha a criança com ele, tira essa criança daí! Vai pegar fogo. Que situação! Gente, pelo amor de Deus! Para de estar atear fogo no terreno baldio! Se você não tem problema de saúde, os outros têm! É insuportável! E depois da fumaça, vem lá o picomã, é picomã? Aquele negocinho preto que vai voando assim, ó! É, fulige, fulige, picomã. A Isabela que mora lá, não sei lá, vai ficar... É picomã, é picomã, é fulige. Pensa você, você varreu essa calçada, às quatro e meia da manhã, colocou a roupa no varal, às cinco e trinta da manhã, aí vem o bendito, e olha a criança correndo, dona Martins, essa criança daí! De novo! Deixa de novo aqui, ó, a menina transitando de boa, vou falar, tô indo lá buscar um mercado, não sei o quê... Quando? Ah, olha, tem um país igual... Olha aí, é a Isa vindo para o serviço! O quê? Vou voltar! Não vou encarar essa fumaça aí, não! Lavei meus cabelos hoje! Olha a criança correndo! Gente, pelo amor de Deus! O tempo tá seco! Tem previsão aí de chuva para a nossa cidade, a partir de domingo! Mas não ateia fogo, não! Não vai pôr fogo, não! Isso é prejudicial ainda mais para a saúde! Detalhe, tem residências, tem empresas, vai que um fogo desses se descontrola e acaba atingindo uma casa ou uma criança! Vamos mudar de comportamento, tá bom? A minha renite agradece! E a saúde de muita gente também agradece! Tá certo?